Bom, nós vamos lá pra fora agora, a repórter Bruna Letícia tem mais informações pra gente sobre essa operação AIFA de hoje, deflagrada, né? Já no início da manhã desta terça-feira, Bruninha, boa noite pra você. Conta pra gente, se conseguiu levantar mais alguma coisa durante o dia com relação a essa operação? Conta pra gente aí. Oi, Rafa, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, você aí de casa pôde acompanhar todos os detalhes, então, na matéria do Diogo a respeito desse assunto. Hoje aconteceu pela manhã, então, desta terça-feira, essa ação, portanto, integrada de fiscalização ambiental, a AIFA, mais uma edição, a sexta fase dessa ação. Então, com o objetivo de demolir realmente essas construções de forma irregular no Parque Estadual do Palmito, aqui na cidade de Paranaguá. E aí, várias forças de segurança estadual, federal também, junto com o Ministério Público Federal, em apoio ao Instituto Água e Terra, que é o gestor do parque, trabalharam nessa ação realizada aqui na cidade de Paranaguá. E aí, além dessa demolição, dessas demolições, dessas construções de maneira irregular, houve também a prisão de uma pessoa, também aqui na cidade de Paranaguá, juntamente a essa ação. Veja, essa pessoa, ela tinha mandado de prisão em aberto por roubo em concurso de pessoas com corrupção de menores. A prisão, ela foi efetuada por policiais militares, que, como a gente disse, também participaram aí dessa ação. Bom, essas foram as informações, Rafa, as últimas informações repassadas à nossa produção a respeito dessa atualização da operação. Obrigado, Bruna. Amanhã ainda deve acontecer mais um balanço mais completo de tudo isso, né? Quando a Bruna entrou em contato, junto com a nossa produção, com os órgãos competentes dessa operação, tudo ainda estava acontecendo para que a gente pudesse dar uma atualizada, ainda não tinham finalizado os trabalhos. Bruninha, obrigado pela informação, então. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo. E lembrando ali, como a Bruna falou, no meio dessa operação toda, que tinha o objetivo de desocupar essas construções irregulares, uma pessoa que tinha uma dada de prisão em aberto, então, acabou sendo encontrada e foi presa pela polícia.